No caso, o senhor citou que isso pode acontecer com crianças, mas isso se estende para povos que não conhecem a Deus, índios, é a pergunta se dá nesse sentido. Não, absolutamente não. Tipo, morreu da ignorância, sem o meu ouvido. Não, absolutamente não. Então, lembra, quando Deus, quando você está trabalhando entre os índios do Brasil, do lugar qualquer, eles são gente adulta. Para eles se apropriarem de qualquer coisa relativa à salvação, tem que crer. Não tem jeito, não tem saída. Eu estou falando de gente incapaz de crer. É o caso de crianças e de alguns deficientes cantais. Isso não quer dizer que todos os dementes que morrem vão ser salvos, nem que todas as crianças que morrem vão ser salvos. Existe o Teólogo Reformado que afirma a salvação de todas as crianças que morrem. Não é. Só são salvos os que são eleitos de Deus e nós não sabemos que eles são. Não está escrito aqui assim eleitos de Deus. Mesmo entre os pagãos, há eleitos entre os pagãos das crianças que morrem. Sim. Existem os mais concessivos, Marcos, que pensam assim. Eu? Os mais concessivos que pensam assim. Há vários teólogos reformados que pensam assim. Eu não. Eu penso de modo diferente. Eu sei que se Deus elege, ele... Não é o pagão. Quem são? Não sei. Mas é possível uma criança terna, recém-nascida ou intrauterina e verdadeira? É. Por causa da obra trinitária. Fé é só para quem vai desfrutar da redenção desta presente existência. Você não pode esquecer disso. Porque vocês fazerem com que as coisas... E a sua salvação dependa da fé, você vai botar essa turma toda no inferno. E não é assim que as coisas são. Então, eu creio, Marcos, que Deus elege crianças. Mas, uma doutrina que não é parte do estudo de vocês, é a doutrina do pacto. Nós cremos que Deus tem que ter coisas especiais entre aqueles que são parte do seu povo. Essa é a doutrina reformada. E muitos reformados não têm. A doutrina de um pacto em que Deus salva os pais e salva os filhos deles. E eu serei o vosso Deus, o Deus da nossa descendência. Essa é uma promessa, minha promessa escritura do Gênesis é o Apocalipse. Então, se um filhinho meu morresse, eu faria como Davi, que chugaria as lágrimas e ele dizia Olha, se eu não errei mais a minha, eu vou para você. Apenas pela ideia de que ele é o meu Deus e ele disse que vai ser o Deus dos meus filhos. Essa é uma promessa que nós batemos firme. Agora, quem sou eu para dizer que Deus não salva nenhuma filhocinha dentro de índios? Mas não dá para afirmar. Nenhuma coisa, nem outra. Então, essas coisas ficam nos arcanos divinos, nos mistérios divinos. Eu sou mais tendente a pensar que Deus é gracioso, desencordioso, for aqueles a quem prometeu ser o Deus deles e o Deus da descendência deles. Qual a parte específica?